Olá meu povo que come pão com ovo Nossa senhora gente Até acostumar a gente fica muito lá na outra e tem filtros Caramba a gente perde um pouco o jeito né Perde a mão um pouco de parecer com a cara lavada Caraca não tem filtro aqui não Bom o vídeo de hoje é o vídeo de costume de todos os anos A festinha da Beatriz de aniversário O aniversário dela já foi dia 28 de setembro Mas a gente sempre faz a festinha depois A gente sempre comemora depois Que na verdade hoje é dia 9 de outubro Que a gente tá fazendo a festinha E seria pra ela nascer no dia 8 O previsto era dia 8 de outubro Então assim tá tudo bem né Sendo feito depois tá tudo ótimo E esse ano ela mesma que escolheu o tema No início era pra ser da Jasmine O Aladim a gente tava sua Ah beleza Jasmine Eu já tinha visto roupa Aí eu ia procurar uma roupa de Aladim com o Arthur Tipo sabe E eu ia me vestir de gênio né Porque sempre sobra né pra mim assim Tipo Bela e a Fera né Bela e a Fera eu ia ser o que? Eu ia ser o Bully Não sei A vela O relógio talvez Mas eu ia ser tipo essas pessoas assim Então só que aí ela não quis mais Do nada ela inventou que ela queria sininho Eu não entendi o que que era Tá? Não sei até agora Mas ela quis dar sininho Então eu falei Ah tá bom Eu já aproveitei tudo Roupa Pau Cor das coisas Aí Tô na missão desde ontem à noite A gente Eu né A gente já deixou aqui bem aberto A gente optou por fazer em casa Tá tudo escuro aqui ainda Não Deixando bem aberto aqui Já fiz o mini painelzinho Aqui em casa mesmo E como esse ano A minha avó vai estar presente Então eu optei Por uma festinha Sabe Mais família mesmo Os amigos mais próximos Porque né A gente tá vivendo Não é pandemia Mas assim A minha avó Ela já é de idade E Cara Minha avó tá presente esse ano Pra mim é É muito Não vou falar muito Que senão eu vou me emocionar né Que era tudo que eu queria mesmo Só faltou meu pai e meu irmão Mas tá tudo bem Uma hora a gente chega lá né E por isso que a gente resolveu Fazer uma coisinha bem simples Assim mesmo Só a família E é isso Então acompanhe Mais um ano Vocês junto É com muita alegria Que eu tenho vocês também comigo Vocês são a minha força E agora eu vou me arrumar né Porque tá Tá osso aqui essa larvinha Que tá Minha planta de bagos Hum Me arrumei Estou decentinha agora né Então Aí agora eu vou começar A fritar as coisas Arrumar as coisas E quando a mesa ficar pronta Eu já começo a mostrar pra vocês Ai tá chovendo Na verdade eu queria fazer num parque Sabe Onde tem um monte de coisa Pra as crianças brincar Mas olha o tempo Difícil Tá um pouco frio já É isso aí Vamos à luta Pra luta Tchau Tchau O que é isso? Esse é o das mamães Esse aqui é do papai E esse é do papai, mãe Esse é do papai E olha que ela gostou mais do papai E esse aqui da mamãe Tá tirando? Happy Buster A calça dele é de guimba É de guimba Olha, a calça é no tetsu Daísou de Zé Sou de Shiozé Daísou de Zé Ah, eu acho que... O marido da Barbie Oh, Barbie É, é o Riku-chan Riku? Riku-chan Riku-chan Ah, é o namorado Não, amigo Esse aqui é o melhor presente da vida para as mães Isso aqui é um... Ai, não acredito Dyson de criança É um Dyson É de verdade Ele suga Ah, é? Suga de verdade Suga de verdade Calma aí, mano Calma aí Calma aí, mano Ela tá olhando aqui Você tá olhando aqui? Ela tá com segundas intenções, hein? Tô achando Que lindo Ai, cara Tá olhando aqui Deixa eu ver Vou ver, vou ver, vou ver Uau É, eu fui aqui Então, mas é porque assim Tem que abrir aqui Aí tem que apertar aqui Pra sair o suco, entendeu? Nossa Ela fez tudo isso Caramba Como você vira mãe, ansiedade Festa de criança Festa de criança Não tô acostumada Olha lá Camila, pega um homem lá fora Que não tá fazendo nada Faz ele fazer isso Ele já leva pro coração Ele já Tudo ele leva pro coração Pode fingir, vai Pode fingir No amor, né? No amor No amor É o seguinte Ansiosa As pessoas vão ver você entrando, tá? Espera aí Acabei de inventar essa atração Tá bom Pode vir sininho Eu vou pôr no vídeo Yeah Ai, que linda Que linda Sina Que linda Sina Um, dois, três Ixi Um, dois, três Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Sabia nada E como é que é? É, é pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Pronto 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 Aê É É O primeiro pedaço O primeiro pedaço Ai, que linda Meu Deus Sem pressão Sem pressão Sem pressão Espera aí, Vivi Espera aí Espera aí Você vai dar o primeiro pedaço A pessoa que você mais gosta Olha o chubor Aqui É評 É É Ela comprou Pronto Tem Olha Suja A garota A garota Você pode Bebê Ah Que Que Não 30% É o tio Vitor, né? 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 Não, é você, o seu coração. O seu coração. O que você mais gosta? É. Olha o que ele soltou. Ah, é brincado aí. Tá vendo que eu gosto? Não, 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 não. Não, 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 não. Essas tias são sujas, hein? Elas foram muito grandes. Agora, outra pessoa que você mais gosta. Essa é a impressão. Vai que? Bibinha, pode ser o papai, a mamãe também. A vó, vó. A titia, né? Vó, vó, vó. É o amor, dormi. É. Vai tomar nota, sabia? Vai tomar nota lá pro fã. Acho que ela foi toda a última. A última, hein? Tem mais tempo. Ah, vai ser pra mamãe agora, né? Fala na cara, gente. Dá pra dói, vamo deixar. Bibinha, pode ser a mamãe, a vovó, a Bida, tem mais só as pessoas. Ah, não! A Camila tá encontrada. A Camila vai chegar, minha vez. A minha mãe... Que caralho. Pode ser a mamãe. Pode ser a mamãe. Pode ser a mamãe. Pode ser a mamãe. A mamãe. É, a mamãe da mamãe. Da mamãe. É... Na hora de dormir, né? Chama essa pessoa. Chama quando você for dormir, chama a mamãe. E agora, pra gente. Chama a mamãe. Chama a mamãe. A mamãe vai ficar aqui. Olha, meu Deus. Olha, que lindo. Você vai juntar a mamãe? Ai, gente. Depois dessa, né? Tô terminando o vlog no outro dia à noite. Gente, olha o meu cabelo. Olha o meu estado civil. Pra mim, parece que ainda tá... Civil foi ótimo. Agora tá tudo muito limpo. Você não acha, querida aniversariante? Na paz de Deus ali. Pelo amor de Deus. Vou fazer um silêncio aqui. Nossa, gente. Terminei. Eu não sei. Eu acho que eu não vou fazer mais aniversário em casa, não. Ah, coloca você, velho. Foi ali, né? Limpinho, limpei tudo. Cara, tô na... Ó, meu... Não, sério. Os próximos aniversários eu não... Tenho que fazer em outro lugar, velho. Cara, que trabalho que dá depois pra arrumar tudo, mano. Pelo amor de Deus. Né? Ih, peraí. Vou virar a câmera aqui. Não tô na story, né? Dei pra Beatriz, né? Eu acho... Eu acho isso, ó. Uma utilidade, entendeu? Para as crianças. Dyson, tá? Dei um aspirador pra ela que suga. Diz que suga. Não sei se presta. Aí eu já aproveitei e já mudei aqui, ó. Mudei tudo aqui, né? Tava com uma porta. Aqui tinha uma porta. Já tirei e coloquei pra cá pra ficar mais clean. Acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? A minha sala. Como é que... Aqui é a minha parte, né? Essa aqui. Onde eu trabalho, que faço as coisas e tal. Eu não guardo a roupa aqui. Aqui é a Beatriz no sofá. Aí, aqui, né? Televisão, passando Pokémon aqui pra nós. Olha o que que tem aqui. Rufi de Gozaru. Perfect, né? Do Arthur. E é isso, gente. Ó, terminei tudo aqui. Ai, meu Deus. Quando a minha casa tá limpa, eu fico em paz. Foi isso, ué. Muito... Que cara é essa, meu? É... Eu tô descadeirada, assim. Eu tô sentindo aqui uma pontada na minha espinha aqui. Hum... Não consigo levantar meu tendinho. Tô achando, viu? E foi isso, gente. É, registrei pra vocês. Mais um ano. É, né? Mais um ano. Cinco anos ela fez. Pra quem já viu. Aí, o... O vídeo que eu anunciei é gravidez. Maluquice, né? Já se passaram. Seis anos, né? Porque... Se for com o taco da barriga, com a gestação... É, praticamente. Sim, você está ficando velha. E foi isso, gente. Muito obrigada. Não deixe de... Não deixa de dar o like. Comenta qualquer coisa. Comenta Bia, Camila, pão, ovo, pipoca. Qualquer coisa. Que isso dê engajamento no vídeo. E ajuda a espalhar, tá? Estou voltando aí no canal. E eu não quero parar. Quero continuar. E logo mais eu quero estar no Brasil. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!